Um advogado foi preso ao tentar realizar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no lugar de outra pessoa. A Polícia Federal esperou que ele assinasse a documentação de presença para realizar a prisão em flagrante. Confira aí. De acordo com a Polícia Federal, o advogado de 28 anos que não teve a identidade revelada foi surpreendido na hora em que ia fazer a prova da OAB no lugar de outra pessoa. Ele foi preso em flagrante no local onde a prova estava sendo realizada, numa universidade particular no bairro da Boa Vista, no Recife. Descobrimos que esse advogado estava se passando por um outro candidato, utilizando para isso documentação falsa. Esperamos ele entrar na sala para fazer a prova numa universidade particular aqui de Recife e quando ele adentrou a sala foi muito oportuno para que a gente fizesse uma abordagem e aí constatamos que realmente ele estava usando documento falso e passando por outra pessoa para fazer essa prova do concurso. Agora o candidato verdadeiro vai ter que dar explicações para a Polícia Federal. Ele já tinha feito a primeira fase da prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Já o advogado, que tentou se passar por outra pessoa para fazer a segunda fase da prova, disse que não ia receber nada por isso. era, na verdade, o pagamento de uma ajuda financeira que ele tinha recebido de um comerciante no passado. Ele já foi autuado em flagrante por três tipos de crime, que é o uso de documento falso, falsa identidade, por estar fraudando esse certame de concurso. Um dos nossos policiais, adentrando a sala, ele já disse que realmente estava fazendo a prova em lugar de outro candidato, utilizando documentação falsa. E que tinha feito isso porque um comerciante amigo dele, anteriormente, tinha pagado para ele cursos online de direito e também algumas apostilas. Então foi por isso que ele se sentiu assim, com essa obrigação de estar fazendo essa prova no lugar dele. Toda a documentação que ele utilizou foi apreendida, inclusive até um aparelho celular. E tudo isso daí vai passar por uma perícia técnica para a gente subsidiar as investigações questionadamente. Inclusive até essas investigações vão se aprofundar, visando até identificar quem é esse amigo dele, que inclusive até confeccionou, segundo o interrogatório dele próprio, essa documentação falsa, para que ele também possa ser responsabilizado.